O que você fez, Júlia, foi inadmissível! Desculpe, mamãe. Até que não foi nada mal sair daquela escola. Tem muitos ensinos melhores por aí. Não se preocupem. A senhorita irá estudar numa escola pública. É isto que a senhora merece. O quê? Escola pública? Você está de brincadeira. Mamãe? Não, eu não posso admitir isso. Por favor, mamãe. E outra. Pode devolvendo o celular. E você não tem mais mesada. Meu celular? Minha mesada? Mamãe, você está passando dos limites. Não é possível. E isso não é justo. Dislene. E vamos agora até a casa daquela menina, Dislene. Você irá pedir desculpas. O quê? Na casa da pobre dona? Não. Ai, eu não mereço isso. Olá, é Dislene? Oi. Será que podemos entrar? Pode entrar. Obrigada, queridinha. Vem a menina Azulia. Ande. Obrigada. Olá, senhorita. Oi, dona amada. Me seja bem-vinda. Nós viemos aqui porque a Julia veio pedir desculpas para a Dislene. O que ocorreu foi um fato muito desagradável. E ela veio pedir desculpas. Desculpa, tá? É, tudo bem. Por sua causa, eu já perdi meu celular, minha mesada. Você não tem que saber nada da minha vida, não. Por favor, menina Azulia. Não comece. Mas meu cabelo já era. Quero te dizer, Suslém, que hoje será um dia espetacular. Eu vou levar você ao shopping e você poderá comprar o presente que quiser. E outra, levarei você também ao salão. Vamos dar um jeitinho neste cabelo. Tá, tudo bem. Sei. É claro, com a sua permissão. Ela pode ir sim, madame. Obrigada por proporcionar um dia feliz para ela. Porque o dia ontem não foi muito bom. Ela está triste por causa do cabelo dela tão ressecado. E a Julia? A Julia ficará aqui. Queria que a senhora desse alguns afazeres para ela fazer. Isso mesmo. Hoje, ela vai ficar por sua conta. Pode deixar que eu vou dar um jeitinho nela. Ela vai aprender a como ser dona de casa. É mesmo, dona Julia? Anda, Suslém. Vá lá se arrumar. Estou te aguardando. Tá bom, eu vou lá. Então vamos, senhorita Suslém. Coloque os cintos. Sim, senhora, madame Closet. Coloque os cintos. Aqui, dona Julia, ó. Paninho para você colocar na cabeça para começar sempre a escura. O que? Que se é a treba. Tem que colocar esse lenço sujo na cabeça. Não esqueça, ó. Foi sua mãe que pediu. Então, não fica com raiva de mim, não. Vamos lá. Uau, Suslém. Você ficou maravilhosa. E esse óculos caiu super bem para você. Muito obrigada, senhorita Madame. Por nada. Vamos, vamos ir até o shopping. Vamos. Ei, vamos. Essa daí vai aprender direitinho que a vida não é só alegria. Não é só alegria. Não é só alegria. Não, não é só alegria. Portanto, fica a família que é a mulher. E aí? Você tem que comprar uma coisa que quer falar? Tchau, tchau. 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 Querida, não esqueça dos protetores. Tudo bem. Tchau. Que maravilha. Ela está se divertindo. Tchau. Mãe, mãe, mãe. Eu ganhei vários presentes. Minha filha, você está linda. E olha só o meu novo visual. E olha esse óculos. Que maravilha. O que? Um patinha squad? Mamãe. Eu te pedi um. Você não me deu. Mas deu para essa pobretona. E eu estava esperando isso até hoje. Gente, você não me deu. Tchau. 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 Tchau.